Olá pessoal, boa noite. Sou o professor Rodrigo Fernandes, professor da disciplina de Olericultura do curso de Agronomia da Faculdade Evangelica de Goianésia e essa é a nossa aula 12 sobre boas práticas na produção de hortaliças. Bem, o que são boas práticas? As boas práticas agrícolas, elas são o conjunto de processos que possibilitam a produção de produtos com melhor qualidade, inócuas do ponto de vista químico, físico e biológico. Isso vai assegurar para o consumidor uma qualidade melhor, além de deixar o empreendimento, a propriedade rural ser economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justa. Então é importante que a gente tenha produtos de qualidade e que esses produtos cheguem desde o momento da produção, da origem, até o consumidor com qualidade. Nessa aula de hoje a gente vai falar principalmente dessa parte de produção dentro da propriedade, mas também em alguns pontos a gente pode falar sobre a parte industrial. Por exemplo, a gente tem empresas de automatado, como produtoras de ketchup, de extratos, em que a base desses produtos é, ou a matéria-prima é mortalice, né? O tomate, por exemplo. E se nessa cadeia produtiva do tomate tiver contaminação física, química ou biológica, os produtos também vão ser prejudicados. Tanto na parte inicial, na parte de produção, quanto na parte industrial. Digamos que uma porca ou um parafuso de uma máquina dessa caia e contamine e chegue no consumidor dentro de um saco de extrato de tomate, de um sachê de extrato de tomate. Isso aí pode ser prejudicial para a empresa, para a atividade da empresa, certo? Então a gente vai discutir um pouquinho isso na aula de hoje. Bem, as hortaliças, elas são, na maioria das vezes, produzidas em diferentes condições climáticas e adaptadas, em regiões diferentes, em climas diferentes. Isso então faz com que a gente utilize uma tecnologia que é utilizada por um produtor em Goiás, não é a mesma tecnologia utilizada por um produtor no Paraná, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul. Por quê? São regiões diferentes, climas diferentes. Isso faz com que a gente tenha também propriedades com diferentes tamanhos e a gente tem diferentes perigos, riscos que cada uma dessas propriedades podem enfrentar. Esses riscos são classificados como riscos microbiológicos, públicos e físicos. E elas podem afetar diretamente a qualidade do produto a ser produzido nessas propriedades. Então todos os procedimentos que devem ser utilizados na cadeia produtiva dessa hortaliça, elas devem ser realizadas em condições de estrita higiênica. Então é importante que esses produtos sejam produzidos em condições de condições estritamente higiênicas para que se evite a contaminação e o consumidor não tenha acesso a produtos de baixa qualidade. Bem, as fontes de contaminação do ambiente, elas devem ser sempre identificadas. Então esse papel do agricultor, do engenheiro, agrônomo, do técnico, o primeiro deles é identificar quais seriam os principais riscos que podem acontecer dentro de uma propriedade. De maneira geral, a produção deve ser conduzida em áreas com a presença de substâncias, ela não deve ser conduzida em áreas com a presença de substâncias, que podem levar à contaminação. Os produtores devem ter conhecimento histórico da área, da produção, das áreas vizinhas, para que não haja esse risco de contaminação. Bem, como eu falei agora há pouco, os tipos de contaminação são, microbiológico, por exemplo, presença de fossas ou esgosto doméstico próximo à fonte de captação de água de irrigação, pode contaminar essa água. Riscos químicos, né? A presença de aterros de agrotóxicos, rejeitos hospitalares ou outros, né? Então isso pode influenciar a qualidade desses produtos. Então, por exemplo, do ponto de vista microbiológico, a presença de alguns microorganismos para os humanos pode dificultar a comercialização desse produto. Por exemplo, salmonela, listeria, coliformes fecais, coliformes totais, podem vir na água de irrigação e contaminar essas hortaliças. No ponto de vista químico, agrotóxicos ou metais pesados presentes em uma determinada área, resíduos de agrotóxicos ou de metais pesados, podem ser absorvidos pelas plantas e prejudicar a qualidade. Então, se a gente identificar qualquer um desses problemas, seja microbiológico ou químico, que não der para corrigir, nenhuma ação corretiva puder ser realizada, a gente tem que evitar, né? Abandonar essa área, indicar o abandono dessa área pelo produtor ou utilizar espécies ali que possam mitigar, né? Corrigir a capacidade daquele solo em poder ser um potencial risco. O processo de avaliação da área deve seguir as seguintes etapas. Então, primeiro, a utilização prévia da área cultivada. Quais foram as culturas? Se aquela área já tinha um depósito de rejeitos orgânicos ou de rejeitos químicos? Veve ficar as cercanias da área assim? O que era produzido próximo dessa área? Se não tinha contaminação por fossas, por esgoto, por fezes de animais? Se não tem animais soltos na área e pode ter contaminado essa área? Potencial de contaminação devido a vazamento ou local de armazenamento de esterco animal? O alagamento por água poluída? Então, isso tudo precisa ser observado para que, como as hortaliças, a maior parte delas vão ser consumidas in natura, uma contaminação desse produto pode fazer com que haja problemas para os consumidores. Então, isso é importante observar esses pontos. Bem, existem algumas perguntas, eu destaquei cinco perguntas aqui, que a gente pode perguntar para o produtor. Olha, eu quero produzir hortaliça nessa área aqui em Goiânese, aqui na área do Clube do Laço. Primeiro, houve criação de animal no local? Se sim, essa criação de animal, se foi uma área que foi utilizada por muito tempo por animais, ela pode estar contaminada com algum tipo de resíduo animal ali, que pode ser problema. O local foi usado para depósito de lixo ou matéria tóxica? Se sim, a gente já descarta. O local foi usado como matéria sanitária? A gente vai ter ali riscos iminentes de problemas sanitários. O local foi usado como depósito de matéria incinerado ou rejeito industrial? Que era uma área que se incinerava lixo, por exemplo, ou rejeito de indústria? Pode ser descartada essa área. Existe a criação de animais próximos que podem contaminar essa área? E sim, indicado que a gente recuse essa área e indique outra área com menos potencial de contaminação. Bem, outro fator importante para a gente ter essas boas práticas na produção de hortaliças é a escolha dos insumos de qualidade. Então, o que são os insumos? É tudo aquilo que vai ajudar a produção da hortaliça. Um exemplo deles são as sementes. Quais são as sementes que a gente vai utilizar? Sementes de qualidade, sementes compradas em uma revenda que tenha certificação, se as sementes vêm na própria embalagem, então isso é importante. A água. Qual vai ser a água que vai ser utilizada? Aqui é porque a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, mas a gente vê que existem aspectos fisico-químicos que devem ser observados na qualidade dessa água. Os estercos, eles foram passados por processos de decomposição para poder ser utilizado, para não haver contaminação. O tipo de solo, como a gente falou com aquelas perguntas anteriores, os defensivos, são defensivos autorizados para a cultura e que não são tóxicos para quem vai consumir. Lembrando que as hortaliças, grande parte delas vão ser consumidas in natura, então isso é importante do ponto de vista de contaminantes. Quando a gente fala de sementes, utilizar sementes com alto índice de germinação, certificar da procedência dessa semente, utilizar sementes que se adaptam à região protegida, certificar se essas sementes são tolerantes a pragas ou doenças, e se o material se adapta às exigências de mercado, como conservação pós-colheio, resistência ao transporte, o tipo exigido pela determinada região, que a gente sempre falou quando a gente falou de todas as hortaliças que nós trabalhamos. Por exemplo, eu vou plantar tomate, qual é o tomate que eu vou plantar? Italiano, tomate cerejo, qual deles eu vou plantar? Decidi que é o tomate italiano. Pois é, mas esse tomate italiano, a região que eu planto tem muito problema com determinada doença. Por exemplo, raustônia, ele é resistente ou ele é tolerante a essa doença, a murcha bacteriana, então eu preciso buscar sementes que se adaptem à minha região. Ainda falando sobre água, os produtos outros devem identificar as pontas de água e não utilizar águas que podem ter potencial de contaminação. Então, a água é reutilizada a partir do sistema de irrigação, de poços, de canais abertos, de lagos, qual é a fonte que vai fornecer água para essa região, para esse sistema de irrigação. E avaliar sempre a qualidade microbiológica e fisicoquímica da água. Então, de vez em quando, é importante o produtor fazer uma análise dessa água, pH da água, coletividade elétrica, teorios de sais, porque isso pode prejudicar a qualidade do sistema produtivo. Tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, gosto bastante dessa imagem, e eu tenho um riacho, e nesse riacho eu tenho aqui embaixo a senhora pegando água para levar para casa, para consumo. No mesmo riacho eu tenho o pessoal tomando banho, o pessoal usando para lazer, aqui eu tenho o pessoal que jogou lixo na beira desse riacho, animais que têm acesso a essa água, tem um cidadão ali atrás da moita, tem uma senhora lavando roupa, outro tomando banho, o cara pescando, o lixo sendo jogado lá pelo carro. Então, qual é a qualidade dessa água? Então, essa água precisa ser avaliada. Se eu for utilizar uma água dessa para irrigar um sistema, fazer um sistema de irrigação para hortaliças, eu preciso entender que água que é essa, o que ela tem de possíveis contaminantes. Bem, então eu preciso entender qual é a qualidade da água para irrigação. O Dr. Waldir Maroeli, que é esse Maroeli Etial 2008, ele publicou esse livro aqui em 2008, e é um livro que o título dele é Irrigação por Asperção em Hortaliças. É um livro publicado por ele, mas outros dois pesquisadores, foi publicado em 2008, provavelmente já tem alguma outra versão mais atualizada. e ele fala, nesse livro, sobre um dos capítulos é justamente isso. Esse capítulo aqui, ele fala sobre a qualidade da água para irrigação. Então, ele vem falando dos aspectos físicos, químicos e biológicos, e microbiológicos, sanitários, para que a gente possa utilizar ou descartar o uso de determinada água, porque ela pode ter contaminantes. Então, eu peguei esse livro dele e coloquei um pouquinho das informações no YouTube para a gente discutir. Por exemplo, os aspectos físicos. As características físicas da água incluem a natureza dos sólidos em suspensão e as substâncias dissolvidas. Eu posso ter, por exemplo, um excesso de argila nessa água, que pode prejudicar o meu sistema de irrigação. Pode entupir, por exemplo, os meus gotejadores. Então, isso é um problema. Partículas de suspensão podem restringir o uso da água para irrigação, necessitando de tratamento para utilização. Se tem muita argila em suspensão, se a água é muito barrenta, se eu tenho excesso de ferro, se eu tenho agrotóxico, eu preciso tratar essa água para poder utilizá-la. Um exemplo aqui, essa imagem legal do Dr. Fernando Hernandes do Nesp. Esse é um tubo de irrigação com a quantidade de sedimentos depositados na área interna desse tubo. E aí, creio que todos vocês já tenham feito irrigação, e lá em irrigação a gente estuda a perda de carga e a necessidade dessa bomba, que está bombeando esse sistema de irrigação, fazer mais força para poder transmitir água. Isso aqui eu tenho uma redução significativa da área de circulação de água por conta desse excesso de argila que foi depositada, essa mucilagem. Imagina que isso aqui é uma veia no coração de algum organismo de alguém. A bomba é o coração. Se eu tenho muita gordura acoplada nessa veia, a gente vai ter problemas de saúde, problemas cardíacos. A mesma coisa vai acontecer com o sistema de irrigação. Se eu tenho essa quantidade de areia, quantidade de mucilagem presa no sistema, nos tubos de irrigação, a bomba vai ter que fazer mais força, vai gastar mais energia, não vai chegar água com pressão lá na ponta do sistema. Então é um problema quando a gente utiliza águas de baixa qualidade. Essa é uma outra imagem que mostra no tubo de irrigação, tubos de polietileno, a quantidade de mucilagem. Então aí a gente tem uma raspagem com canivete, que é essa ponta aqui, que retirou essa quantidade de mucilagem. Parece pouco, mas é uma grande quantidade de mucilagem que foi aderida à parte interna da tubulação. Quando a gente fala de aspectos químicos, a gente tem sais dissolvidos na área. Então a gente precisa ver que algumas plantas não toleram águas muito salinas. E isso é importante. Olha essa tabela. Eu tenho aqui, retirada do livro do Valdir, do Dr. Maroeli, algumas culturas que são muito sensíveis. Lá em fertilidade do solo, quem fez a disciplina, a gente tem uma aula que a gente fala de condutividade elétrica. Uma aula prática no laboratório. E lá a gente avalia a quantidade de sais que estão dissolvidos na água. de 0,5 a 1 decímen por metro cúbico, a gente tem as culturas que são sensíveis. Então alface, cebola, cenoura, ervilha, feijão vagem, morango, nabo e quiabo. Acima de 1, essas plantas já vão ter uma redução na qualidade de produção, porque a água vai salinizar o solo. Quando a gente fala de resistência, sensibilidade moderada, a gente vai ter outras espécies que são menos sensíveis. A gente vai ter abóbora, aipa, batata, batata doce, repolho e tomate. Outras já são mais tolerantes. A gente tem tolerância moderada. Abobrinha, alcachofra, beterraba e soja verde, elas podem ser cultivadas em solos mais salinos, que a água pode ter trazido essa condutividade, essa quantidade de sais, de 2 a 3. E entre 3 e 4 decímen, a gente tem o asparro, que é uma planta que é muito utilizada inclusive em solos salinos, porque ela se adapta bem a esse tipo de condições. Então, a água de irrigação pode ser prejudicial para algumas culturas. Quando a gente fala de aspectos sanitários, a água também pode trazer características, além de abióticas, areia, silt e matéria orgânica, ela pode trazer contaminantes bióticos. Esses contaminantes podem ser bactérias que podem causar doenças, bactérias protozoais. Então, a gente vai ter amebíase, giardias, febre tifóide, cólera. Então, é importante avaliar a qualidade dessa água, fazer análise físico-química e biológica da água para o uso. Aqui tem algumas hortaliças que toleram, por exemplo, abobrinha, selga, aipa, alcachofra, essas hortaliças que normalmente são consumidas in natura, elas toleram uma quantidade muito baixa de coliformes fecais. Então, águas com até 200 números de coliformes fecais por 100 ml de água é o limite para a utilização em essas espécies que vão ser consumidas em cruas, in natura. Espécies que já são processadas ou cozidas, como é o caso do alho, abóbora seca, batata, batata doce, berinjela, já toleram um pouco mais, até em rio, coliformes fecais para cada 100 ml de água. E outras que o consumo é de, no caso aqui são leguminosas, que o fruto, a parte consumida está dentro de um fruto, está bem protegido, como é o caso da ervilha seca, grão de vítula lentilha, já tolera mais. Então, vai dependendo da cultura para que a água possa ou não ser utilizada. Então, é sempre importante verificar as fontes que estão fornecendo a água, se tem ou não animais próximos dessa água que está sendo fornecida, evitar a aproximação de animais silvestres e animais selvagens, de pessoas não autorizadas nas fontes de água, evitar o armazenamento de esterco próximo às fontes de água, porque o chorume pode contaminar. Possuir um cronograma de manutenção dos tanques. Nós tínhamos uma aula prática muito interessante para fazer, vamos ver no retorno das atividades presenciais, que é num produtor que tem os tanques de irrigação e raramente, quando a gente vai lá, esses tanques estão limpos. Então, ele não faz uma manutenção periódica. Então, a gente verifica que a água está de baixa qualidade. E fazer os testes para ver como essa água está. Quando a gente fala de estercos e compostos orgânicos, da mesma forma, evitar produtos que possam estar contaminados microquimicamente ou microbiologicamente. Por exemplo, estercos e lodos de esgoto, em alguns casos, podem ser utilizados, mas verificar se eles não estão contaminados com metais pesados, que podem afetar a qualidade da água, a qualidade das hortaliças produzidas. Então, adotar o princípio da compostagem ou da pasteurização, aquecimento e tratamento desses estercos para evitar que eles estejam contaminados. Por exemplo, verificar com o fornecedor desse esterco ou desse outro tipo de produto, qual tratamento foi dado ao esterco. O esterco animal, se não for compostado, deve estar incorporado ao solo pelo menos 120 dias antes da colheita das hortaliças. Então, é para evitar, justamente. A gente vê muito caso do produtor pegar o esterco cru lá no campo para chegar e aplicar no tomate que está próximo a ser colhido ou no alface que já está próximo a ser colhido. Isso não deve ser realizado. É um risco de contaminação muito alto. Quando a gente fala de solo, sempre também leva em consideração os riscos químicos e biológicos desse solo. Se eu não tenho riscos de estar com solo contaminado. Se não puder ser eliminado, não utilizar esse solo. Fazer as análises físicas, químicas e biológicas do solo, antes da implantação da cultura. Utilizar sistemas de rotação para permitir o melhor manejo de plantas daninhas, de pragas, doenças, melhorando a fertilidade do solo. Já viu que algumas plantas são mais agressivas, o sistema radicular mais agressivo. Então, se eu tenho uma rotação, uma planta de raiz menos profunda e mais profunda, eu consigo ciclar esses nutrientes, evitando perdas de nutrientes em profundidade. Para finalizar aqui os defensivos, os produtores de hortaliças devem utilizar os produtos registrados para a cultura. É um problema que a gente tem com hortaliças que quase não tem produtos registrados para algumas culturas, porque fica caro para a empresa registrar um produto para cada cultura. E aí os produtores utilizam muitas vezes sem ter essa autorização. Os trabalhadores rurais devem sempre fazer aquela parte toda, utilizar o equipamento de proteção, fazer uma anotação do histórico dos agrotóxicos que estão sendo aplicados nas áreas, evitar aplicação próxima a mananciais, manter os agrotóxicos nas suas embalagens originais, evitar fazer a lavagem dos bicos e regular antes do uso e lavá-los após o uso também, para poder evitar o consumo exagerado desses produtos. Na colheita, os equipamentos utilizados no cultivo, a colheita devem ser limpos, evitar entrar em contato com outros tipos de produtos, devem ser projetados e construídos para assegurar que eles possam ser limpos e desinfetados, os procedimentos específicos de higiene para cada equipamento devem ser descritos. Então, o funcionário da propriedade tem que ter uma rotina para limpeza e sanitização do material que ele utiliza, tanto desde o plantio até a pós-colheita. Então, todo dia fazer a limpeza dos materiais, das caixas de comercialização, evitar que não tenha caixa em excesso, para que não haja danos mecânicos. Muitos produtos que a gente vê chegando no supermercado, às vezes enche a caixa demais e, ao colocar uma caixa sobre a outra, amassa os produtos, isso é um problema. Lavar os produtos, retirar os produtos que estejam, o solo que esteja aderido ao produto, lá no campo antes de comercializar. Então, lixo, se eu tenho contentor de lixo, separar partes não comestíveis, devem ser descartadas, devem ser feitos materiais intermináveis, para que a gente possa lavar esse produto sempre, esses contentores de lixo, e sempre manter a unidade de produção limpa. Pós-colheita, olha um problema aqui, esse aqui é uma propriedade dentro da área de pós-colheita dele, ele colheu, está ali para poder mandar para o mercado, para a feira, ter acesso de animais, animais domésticos, mas esses animais podem contaminar esses produtos. Então, é importante que a gente evite o acesso desses animais nas áreas de pós-colheita. Por último, então, comparando aqui com as boas práticas agrícolas e sem boas práticas agrícolas. Com as boas práticas, eu tenho qualidade do produto, produtos mais sadios, maior renda, porque eu vou ter menos perdas, melhores preços por conta da qualidade, menores custos, já que eu vou utilizar águas de melhor qualidade, eu vou ter menos doenças, menos pragas, eu vou ter menos risco, menos aplicação de agrotóxicos, e maiores rendimentos. Sem a BPA eu tenho produtos em pior qualidade, eu tenho, podem ter produtos contaminados que podem prejudicar a família, a saúde da família que produz e da família que consome. Tenho menor renda, menores preços, maior custo por conta da maior quantidade de agrotóxicos e menores rendimentos. Certo, pessoal? É isso. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo, então, pra discutir a aula da semana passada e discutir a aula de hoje e também pra falar sobre o nosso trabalho da disciplina. Obrigado a todos. Música 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 Música